Bem-vindos a todos ao curso de Fundamentos de Teoria Quântica de Campos. Esta é a primeira aula, então eu vou apresentar um pouquinho as ideias gerais do curso, os objetivos e fazer alguns comentários de caráter geral. Então, digamos, eu pessoalmente tive muito prazer em preparar este curso, porque me permitiu de estudar, de rever noções que fazia bastante tempo eu queria rever, queria relembrar, queria entender melhor. Então, este curso é uma ocasião para, digamos, eu também me aprofundar um pouquinho nos aspectos fundamentais, básicos de Teoria Quântica de Campos. Então, a ideia é fazer um curso um pouquinho fora, digamos, do que a gente poderia chamar um curso padrão de Teoria Quântica de Campos, em que a gente apresenta, digamos, os vários campos, o campo escalar, o campo fermiônico, os campos de calibre, depois enfrenta a quantização, introduz a integral de caminho de Feynman, o teorema de Wicke, a teoria da renormalização, o cálculo do diagrama de Feynman, então a matriz S, a exceção de choque, a teoria do espalhamento, e as técnicas de cálculo, por exemplo, a dimensional, o grupo de renormalização, digamos, é isso, é o que a gente poderia, digamos, chamar de Teoria Quântica de Campos, de um curso, digamos, padrão mesmo. Nesse sentido, eu queria fazer algo um pouco diferente, assim, e o objetivo é dar uma ideia, digamos, um panorama de como, digamos, como a Teoria Quântica de Campos está sendo utilizada para enfrentar, assim, o que eu posso chamar de tópicos relacionados à Teoria da Informação. Então, seriam, assim, tópicos relacionados ao que poderíamos chamar de Teoria da Informação. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer um pequeno dicionário aqui, e, certamente, haveria a palavra emaranhamento, emaranhamento, em teoria quântica de campo, talvez a gente possa incluir teletransporte, teletransporte, computação quântica, cálculo de entropia, cálculo de quantidades, assim, que quantificam, digamos, o emaranhamento, como, por exemplo, a entropia, ou, digamos, estudo das desigualdades de Belo, e, de repente, outros tópicos, por exemplo, talvez física de buracos pretos e toda a questão da informação e, digamos, outras palavras que poderiam compor este pequeno dicionário. e, certamente, tudo isso, digamos, todos esses tópicos são muito, colocam um desafio muito grande. é uma grande atividade, hoje em dia, relacionada a tudo isso, não só do ponto de vista da mecânica quântica, digamos, isso é muito mais estabelecido, mas do ponto de vista da teoria quântica de campo, da teoria quântica de campo relativística, em que, efetivamente, o espaço de Minkowski e as suas propriedades de causalidade desempenham um papel muito relevante e desempenham um papel muito relevante. Então, de uma certa forma, para enfrentarmos, assim, esses tópicos, é preciso ter uma, assim, algumas noções de assuntos, justamente, que não são, digamos, cobertos num curso de teoria quântica de campo padrão, como o curso que eu mencionei no início, né? Mas, assim, a gente precisa de noções, assim, que foram elaboradas, assim, nos últimos 50, 60 anos, que, de uma certa maneira, está ficando cada vez mais, assim, mais claro, mais, assim, mais evidente a importância de tudo isso para o entendimento desse tipo de problema. Então, para poder, digamos, colocar isso tudo de uma maneira pragmática e discutir esses tópicos dentro de um, digamos, assim, de um setup de físico-matemático, a gente precisa de certas estruturas, né? Então, por exemplo, já com relação, por exemplo, ao espaciotempo, né? A gente, por exemplo, no caso do emaranhamento, a ideia típica é justamente, eu tenho, digamos, assim, Alice, Alice, digamos, localizada numa certa região M do espaço-tempo. Então, eu tenho Bob, que está numa outra região do espaço-tempo, né? Então, obviamente, Alice, ela é, digamos, equipada com um conjunto de operadores, de um conjunto de operadores, que formam uma certa álgebra, né? Digamos, A de M. Então, é como se Alice tivesse um conjunto de operadores, que depois, assim, permitem de fazer algumas medidas. Esses operadores estão localizados justamente na região M. É a mesma coisa, Bob, né? Bob também vai ter um conjunto de operadores, né? Que formam uma álgebra. Esses operadores são localizados na região M. E, então, Alice e Bob, digamos, realizam medições e utilizando isso tudo. Depois, a gente vai querer entender o que acontece, por exemplo, quando Alice e Bob, a separação a espécie laica, o que acontece com, se há alguma correlação, o que acontece com essas correlações, como quantificar a natureza dessas correlações, como relacionar isso tudo com o emaranhamento e, portanto, como, de fato, efetuar cálculos relacionados, por exemplo, à entropia de emaranhamento, ou como testar uma desigualdade de Bell. E isso tudo no âmbito de uma teoria quântica de campo relativística. Por exemplo, falando em desigualdade de Bell, isso é um, é um, é um, talvez o tópico que eu mais conheço, estou trabalhando nisso já há um certo tempo. É muito interessante ver como esse tópico tem várias, assim, tem várias vertentes, tem a vertente fenomenológica de estudar, por exemplo, a violação da desigualdade de Bell num contexto de processos elementares, de altas energias, como, por exemplo, o decaimento do X em par de bóson. Esse par de bóson nasce emaranhado e, portanto, ele se presta a estudar, a efetuar um teste da violação da desigualdade de Bell, tanto do ponto de vista fenomenológico quanto do ponto de vista experimental. Esse tipo de processo, por exemplo, o decaimento do X em bóson vetoriais está sendo muito investigado e é só vocês, assim, olharem um pouquinho no Google e nos pais, nos archives, vocês podem perceber que há uma atividade muito intensa na área dos processos, assim, que envolvem partículas elementares, altas energias, visando testes da desigualdade de Bell. Certamente, nem preciso falar das várias entropias que estão sendo calculadas para quantificar o emaranhamento em teoria quântica de campo e por aí vai. Então, é realmente um assunto que está sendo muito investigado, é um assunto em rápido crescimento. Então, como um todo, é um desafio muito grande. Certamente há muita coisa a ser feita, muita coisa a ser entendida. Então, neste sentido, tudo isso requer uma apresentação de técnicas e ideias e assuntos um tanto quanto diferentes do que é apresentado normalmente no curso padrão de teoria quântica de campos. Então, voltando a Alice e Bob, por exemplo, uma das primeiras palavras que a gente pode observar nesse cenário é a palavra localização. O natural aqui é trabalhar com álgebra de operadores. Então, eu tenho uma álgebra de operadores localizada numa certa região do espaciotempo. Essa região pode ser um cone, pode ser um cone duplo, enfim, tem várias topologias que a gente pode analisar. Então, como que eu localizo um certo operador numa certa região do espaciotempo? Então, aqui, por exemplo, para poder enfrentar esse item, a gente vai precisar das teorias, das distribuições. Então, a gente, por exemplo, pega um campo elementar, por exemplo, um campo escalar livre. Todo mundo conhece esta expressão aqui. Aqui tem os operadores de criação e aniquilação. E este objeto é um objeto que depende da coordenada temporal e da coordenada espacial. Assim como esse objeto é apresentado, ele não possui, digamos, propriedade de localização específica. Esse objeto, de uma certa forma, permeia todo o espaço de Minkowski. Então, se eu quero localizar, por exemplo, um campo numa região específica do espaço de Minkowski, que a maneira, assim, prática é introduzir uma função teste, por exemplo, f de x. Essa função teste, ela tem suporte compacto. Isso significa que essa função teste não nula só nesta região aqui. E ela é nula fora de Minkowski, então introduzir a famosa quantidade, f de f, que seria de 4x, f de x, f de x. Ou seja, aqui eu tenho o campo e aqui eu tenho a função teste com suporte nesta região aqui. Obviamente, esta expressão aqui mora na região M. Então, a introdução desta função teste permite localizar o campo nesta região aqui. E, obviamente, uma vez que eu localizei o campo, depois posso introduzir operadores do campo localizado. Tipicamente, a gente vai introduzir, por exemplo, os operadores de Weill, objetos assim, que são as exponenciais dos campos. Esse aqui é um operador muito importante, é um operador chamado de operador de Weill. Ele, como a gente vai ver, ele obedece, tem toda uma estrutura algébrica extremamente rica. O operador de Weill é um operador limitado, é porque ele é unitário. Então, tem propriedades assim, muito relevantes, né? E obedece a relações algébricas, conhecidas como a álgebra de Weill. E este operador, assim, a gente pode fazer produtos e combinações destes operadores e vai construindo um outro tipo de álgebra, a chamada de álgebra de von Neumann. Então, tendo uma álgebra de von Neumann, por exemplo, a gente pode utilizar uma estrutura muito poderosa que está sendo muito investigada, que seria a construção de Tomita Takezaki, e, portanto, utilizando a construção de Tomita Takezaki, por exemplo, a gente vai ser capaz de providenciar, por exemplo, uma discussão muito bonita sobre a desigualdade de Berla em teoria quântica de Campos. Então, o curso visa um pouquinho apresentar algumas noções que normalmente não são dadas num curso de teoria quântica padrão, né? Então, a gente vai começar um pouquinho com a matemática das funções testes que são utilizadas para localizar os campos e os operadores. Então, aqui a gente vai rever alguns conceitos associados à teoria das distribuições. A teoria das distribuições. Das distribuições. E esse é um capítulo muito importante na teoria quântica de Campos, porque a teoria das distribuições permite dar uma 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 noção, digamos, matematicamente correta sobre a natureza dos campos quânticos e e, portanto, construir todo um 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 formalismo que é extremamente útil para enfrentar o tipo de problemas e assuntos que eu introduzi. Então, aqui obviamente existe uma literatura muito vasta existem livros assim bem bonitos sobre a teoria das distribuições a a conexão que a teoria das distribuições tem com a teoria quântica de de Campos. Então, certamente a literatura não falta. eu, por exemplo, recomendaria que vocês olhassem um pouquinho as notas de aula do curso do professor João Barata. tem notas de aula na homepage dele bem, bem bonitas, bem completas, muito acessíveis com muitos exemplos. Então, eu recomendo assim que vocês olhem um pouquinho o material que o professor Barata colocou à disposição e depois sugerindo algum livro que faça a conexão com a com a teoria quântica de campo e as distribuições, por exemplo, tem o clássico livro do Argue sobre a teoria quântica de campo. e, obviamente, o livro do Argue vai utilizar, digamos assim, a teoria das distribuições para a construção dos campos quânticos, das álgidas e por aí vai. Então, esse é um primeiro tópico que a gente vai abordar um pouco. depois a gente vai começar a estudar, digamos, campos escalares e campos espinoriais, campo de ferme, digamos, via quantização canônica. Vamos rever um pouquinho a quantização canônica, a quantização canônica, a construção do espaço de Hilbert, da teoria, campos escalares e fermeônicos livres. Já a nível de campo livre é possível fazer uma discussão muito bonita da desigualdade de Bell. Então, depois aqui vamos introduzir a noção de álgebra de operadores, álgebra de operadores, de operadores. Por exemplo, vamos, como já mencionei, vamos estudar os operadores de Weill. E aqui a gente vai apresentar algumas noções básicas sobre as álgebras de von Neumann, as álgebras de von Neumann e o relacionamento que as álgebras de von Neumann tem com a teoria quântica de campo. Depois, assim, eu queria apresentar um pouco a teoria de Tomita Takezaki, a teoria de Tomita Takezaki. Tomita Takezaki. Tomita Takezaki. Tomita Takezaki. que vai utilizando conceitos de álgebra de von Neumann como comutante, permite construir estruturas muito interessantes. Por exemplo, é possível utilizar os operadores de Tomita Takezaki, conhecidos como operador modular, ou outro operador para construir outros tipos de operadores que, por exemplo, estão localizados numa região space-like com relação à álgebra de partida. É possível construir simetrias, fluxos. Enfim, são ideias muito interessantes, bem bonitas, que têm muitas aplicações. Então, obviamente, apresentar tudo isso em teoria quântica de campo é um tanto quanto complexo. Certamente há uma complexidade inerente à teoria quântica de campo. Então, quando for possível, eu vou deixar a teoria quântica de campo e vou voltar para a mecânica quântica. Então, a gente vai... Por exemplo, no caso da mecânica quântica, é possível dar uma construção relativamente simples dos operadores de Tomita Takezaki no espaço de Hilbert, por exemplo, que é um espaço tensor, por exemplo, de dois espaços de Hilbert da mesma dimensão. Isso aqui é Alice, isso aqui é Bob. Por exemplo, isso tem dimensão N, isso aqui tem dimensão N e tal. Por exemplo, a gente pode trabalhar num sistema, um sistema bipartido construído com esse espaço de Hilbert. E aqui a gente pode construir de forma explícita o operador S de Tomita Takezaki, que em sua decomposição polar pode ser escrito como produto de um operador antiunitário por um operador ermitiano positivo, conhecido também como operador modular. Então, a gente pode estudar a forma explícita destes operadores neste espaço de Hilbert, ver o que estes operadores, como estes operadores atuam, como, por exemplo, os operadores, por exemplo, de Alice são mapeados nos operadores do Bob e vice-versa. Ou seja, como posso trocar Alice com Bob e vice-versa. Então, tudo isso vai ser feito de maneira explícita. Então, quando for possível, eu vou pegar carona na mecânica quântica para explicar cálculos e ideias e depois volto na teoria quântica de campo, que é mais complicada. Mas, obviamente, o entendimento via mecânica quântica de tudo isso vai ser muito, muito útil para o entendimento, digamos, do análogo disso na teoria quântica de campo. Depois da teoria de Tomita Tartakezaki, a gente pode fazer uma primeira aplicação e estudar, por exemplo, a desigualdade de Bell. A desigualdade de Bell. A desigualdade de Bell. Em TQC. Por exemplo, primeiro podemos considerar o caso de um campo escalar. De um campo escalar. O caso de um campo escalar. Então, podemos considerar o caso de um campo escalar real no vácuo, no estado de vácuo. O campo escalar real livre no estado de vácuo. Por exemplo, utilizar os operadores de vácuo. E via construção de Tomita Tartakezaki. Tomita Tartakezaki. Estabelecer. Ver como isso tudo leva a uma violação. Da desigualdade. De Bell. Isso. Aqui, em teoria quântica de campo. Em TQC. E aqui eu vou abrir uma parêntese. Digamos, relembrar um pouquinho. Essa famosa desigualdade de Bell. Aqui, a desigualdade de Bell. Ch. Ch. Clauser. Horn. Chimoni. Holt. Então, relembrar um pouquinho a desigualidade de Bell tradicional, digamos, da mecânica quântica. E uma segunda aplicação é discutir a mesma desigualdade de Bell, CH, SH, no caso de campos fermiônicos. Ver a diferença que tem entre o caso escalar e o caso fermiônico. Aqui vai ser interessante, por exemplo, fazer um modelo. A gente pode analisar o modelo de Tierving, que é um campo fermiônico massivo. Massivo. Mais uma dimensão. E estudar a violação da desigualdade de Bell e vários aspectos relacionados à desigualdade de Bell, no caso fermiônico, no caso bosônico. Então, isso vai ser, digamos assim, uma aplicação bem bonita do curso e dessas ideias que eu queria um pouquinho apresentar. Então, isso é um, digamos, um apanhado geral, um pouquinho da ideia do curso, do tipo de informações que eu queria passar para vocês. Então, como bibliografia, eu citei as notas do João Barata sobre as distribuições. Distribuições que vocês encontram na página dele, no site dele, na USP. Distribuições que vocês encontram na página dele, no site dele, no site dele, no site dele, no site dele. Depois, assim, certamente tem um review do Witten. Tem um review do Witten, que eu recomendaria muito. É justamente sobre um review sobre a teoria da informação e teoria quântica de campo de 2018. E depois tem um review também muito bem feito, do Horácio Cassini e da Marina Huerta. São dois pesquisadores argentinos. E, se eu não me engano, o review é de 2022. De qualquer maneira, esses dois, o review do Witten, do Cassini e da Huerta, eu vou pegar dos archives e vou colocar numa pasta, num drive, que eu vou disponibilizar para vocês. E que vai ser o drive onde as aulas vão ficar gravadas e o material que a gente vai utilizar no curso. Eu vou disponibilizar todo esse material no drive. E, assim, a gente vai ter um pouco uma biblioteca. Então, o artigo de revisão, tanto do Witten quanto do Cassini e da Huerta, vou disponibilizar no drive. Então, isso aqui é um panorama geral, né? Então, a partir da próxima aula, a gente vai se familiarizar um pouquinho com a teoria das distribuições. Vamos ver um pouquinho as propriedades do chamado espaço de Schwarz. que é o espaço de Schwarz, que é o espaço das funções contínuas infinitamente diferenciáveis, que decai no infinito mais rapidamente de qualquer potência de um polinômio. Então, vamos ver um pouquinho as propriedades do espaço de Schwarz. Depois, a gente vai ver as propriedades de um subconjunto do espaço de Schwarz, conhecido como C0 infinito de R, ou D de R, que é o espaço das funções contínuas diferenciáveis, infinitamente diferenciáveis, com suporte compacto, ou seja, são as funções, por exemplo, que são não nulas entre o intervalo menos um, por exemplo, e são todas smooth, ou seja, são contínuas, infinitamente diferenciáveis, e as funções com suporte compacto, chamadas também de funções testes, vão desempenhar um papel muito importante na localização dos campos e dos operadores. Depois, iremos generalizar isso tudo a R4, que seria a base para poder trabalhar no espaço de Minkowski 1 mais 3, C0 infinito de R4, e a gente vai entender os campos, o campo bosônico, qual é a relação entre campo e operadores e distribuições, isso tudo vai ficar cada vez mais claro à medida que o curso vai avançando. Então, a gente vai se familiarizar um pouquinho com tudo isso, com a construção do espaço de Hilbert, com o produto interno, com os operadores de Weill, com os campos de Fermi, com a desigualdade de Bell, CHSH. Eu, eventualmente, se sobrar um pouquinho de tempo, no finalzinho, se eu tiver, assim, vou pensar um pouquinho em fazer uma pequena introdução à entropia, mas, digamos, o tópico que realmente eu mais conheço são eu das desigualdades de Bell, mas nesses dois, assim, artigos de revisão, aqui o foco principal é realmente a entropia, né? A entropia como quantificador do emaranhamento, ok? Então, há muito material sobre a entropia, eu diria mais do que sobre a desigualdade de Bell, em teoria quântica de Campo. Então, esse é um pouco o plano do curso, e a gente vai vendo o que... Enfim, como a gente pode fazer isso tudo. Ok, acho que como primeira aula está tudo ok, e apresentei um pouquinho o programa, o que eu pretendo fazer, então, vamos começar, né? Então, muito obrigado a todos, e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.